E assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, para se unir a sua mulher, e os dois se tornarão uma só de carne, e o que Deus uniu, o homem não há de separar. Música Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9.15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, cause the afternoon's already coming on. And I said, ooh, 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 ooh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL